Hoje é dia de testar produtos daquele jeitão que nos gosta Somos cem mil né? Cem mil, cem mil, cem mil né? Oi meus cremosos e meus cremosos E aí como é que vocês estão no dia de hoje? Bom, o vídeo de hoje é testando maquiagens da Belly Angel Eu fui notada por ele gente É sempre um prazer pra mim gente Encontrar maquiagens boas e baratas Que valham a pena comprar, tá? Hoje eu vou estar compartilhando com vocês o meu feedback As minhas primeiras impressões E por isso que eu estou com a cara aqui da intimidade né? Porque eu sou íntima de vocês Eu já não tenho vergonha de nada E aí eles me mandaram uma sacola recheada de produtos Que eu estava gravando aqui Tive que voltar tudo de novo né? O comecinho porque eu tinha esquecido de ativar o microfone como sempre Bom gente, eles me mandaram muitos pincéis Muitos pincéis mesmo Uns 22 Eu coloquei tudo aqui no chão Porque fica mais fácil mostrar pra vocês E aí ó, são esses pincéis Tem bastante gente Eu já não gosto né? Os pincéis que eles me mandaram foi da linha Classic Eu não sei se é lançamento tá? Os que eu tinha visto foi um rosinha da linha Crush Que tá aqui, eles mandaram um pra mim Só que a grande parte da outra linha E me parecem ser de boa qualidade viu gente? Bom, vou começar falando pra vocês Do quarteto de sobrancelha que eles mandaram É esse aqui ó Vem bem completinho Com sebinho, com trestões Vem com molduras também Molinha sabe? Não é daquele material duro não Ela é mais mole E vem com dois pincéis Um chanfrado e um para pentear os cabelos da sobrancelha E aí eu já passei o sebinho aqui Foi nessa parte que eu parei Eu achei ele muito gostoso de tocar Bem lisinho, transparente Gente, isso aqui não serve só pra passar na sobrancelha não Serve pra folar glitter Ele também serve pra intensificar sua sombra nos olhos Fiz uma tatuagem nova e não contei a vocês né? Porque o pessoal do Instagram já sabe Então por isso seria bom você me seguir lá Arroba Shakira BR Isso aqui é Ganesha gente Um dos principais deuses da cultura hindu Ela representa a fortuna e removedor de obstáculos Ela não, ele né? E aí tem esse símbolo Que eu acho maravilhoso Tem tudo a ver comigo Eu acho a religião deles muito bonita Respeito pra caramba E é isso aí Bom, vamos lá Tomara que dê certo né? O meu cupom de desconto lá na Mauro Biju É Shakira BR Todo maiúsculo Vocês vão ganhar 5% de desconto Gente É uma loja bem famosa na 25 de março Bem barateira Atende varejo Atende atacado E aí vai ser super bacana vocês colocarem esse código aí Eu tinha falado sobre isso lá no stories E muitas de vocês reclamaram que o site Não tava abrindo no celular Vocês precisam clicar nas 3 bolinhas E botar na versão desktop pra funcionar Né? Modo computador Às vezes é muito acesso também E o site congestiona E aí tem que ter um pouquinho de calma Ó É, gostei hein? Gente, olha só Segura essa novidade aí migas 6 corretivos Ó, HD Lançamento da Belly Angel Aqui pra vocês Corretivos muito bacanas Porque eu abri meu amor E não acreditei no que eu vi E as numerações vão do 1 ao 6 Estão aqui na tampinha, ó E aí a gente tem essa gama de cores Uma verde Uma rosinha bem clara Quase branca Um lilás Um salmão Um amarelado E um mais escurinho O verde é pra camuflar manchas vermelhas da pele O lilás pra camuflar manchas marrões Esse daqui podemos usar tranquilamente Como intensificador de sombras coloridas, né? Porque ele é bem clarinho E esses 3 daqui são mais tons de pele Eu vou pegar esse daqui 04 Gente, você se engana com ele, viu? Porque aqui, ó Você acha que é bisnaguinha Mas quando você puxa A embalagem é parecendo que é de gloss Acho tão prático, gente Essas embalagens Que aí você vem aqui, ó Num lugar certinho Ele é bem do tom da minha pele mesmo, ó Ó, a textura desse corretivo é bem grossa E eu achei a cobertura dele muito parecida com a da base Inclusive, essa base deles aqui, ó É rebocão E com aquela cobertura que nós gostamos E olha que eu tô espalhando com a esponjinha, viu? Sério, adorei a textura desse corretivo Adorei É bem gostosa mesmo Vocês sempre perguntam da minha unha, minha gente Isso aqui é acrílico, tá? Não é minha unha, não As minhas unhas parecem papel Lascam que é uma beleza Ele não é um corretivo gorduroso Já percebi aqui Quando aplicado com o dedo Ele aumenta a cobertura A esponjinha meio que tira a cobertura dele Ó Gente, é um corretivo rebocão Pra mim, os corretivos tem que ser assim, né? Coisas leves devem ser base Corretivo é pra camuflar e pra corrigir Então exige uma cobertura maior E ele dá, gente Ele dá uma cobertura do caramba Adorei, ó E minhas olheiras estão tão escuras, meu povo Somos 100 mil, né? Vai ter vida especial Eu não passei base no rosto Selei tudo com pó O corretivo e pó somente Achei que nem precisa de base, ó Eu tô fazendo muito isso agora Recebi também esse pózão, gente Aqui vem dizendo que é bronzer e iluminador Natural Soleil E ele é bem grandinho também, ó Mais de pertinho pra vocês verem Vou pegar esse pincel aqui que eles mandaram É o pincel angular para blush C013 Achei chique, viu? Vou pegar aqui pra fazer o contorno, gente E como vem dizendo a proposta, né? Justamente é bem naturalzinho Ó o dia a dia Acho isso legal, ó Fácil de esfumar O cheiro é bem docinho Gostoso demais Mas até agora eu tô chocada com a cobertura desse corretivo Eu achei muito bom mesmo, gente Agora com esse pincel daqui, ó Eu vou tá aplicando o iluminador Aqui tá dizendo que é pincel de precisão para contorno Mas eu vou aplicar o iluminador porque eu sou dessas Aqui em Salvador Tá chovendo tanto nesse exato momento E isso me traz uma paz enorme O barulho da chuva é realmente muito calmante Ó Gostei dele, bem dia a dia Ele é aquele tipo de iluminador que não é grosseiro Que marca os poros, sabe? Ele é bem fininho, porém bem levinho Ele ficou mais intenso, gente Porque eu apliquei com um pincel bem denso, sabe? Com pelos mais fechados Se fosse algo assim mais fofo, talvez ficasse mais leve Agora, olha só Pega a visão Paleta linda de sombras E aí é que tem dizendo natural beauty Crush Tô gostando de ver, hein, miga? A maioria dos tons são cintilantes Brilham mais que a purpurina Aqui eu acho que é um tom de pó compacto, ó E aqui contorno Mas podemos usar como sombra pro côncavo, né? Já que esfumar o côncavo como a sombra cintilante É o ó do borogodó Mas antes de aplicar a sombra Eu vou falar pra vocês do primer da Belle Angel Aqui vem dizendo assim Primer para contorno dos olhos Expert Color Gente Referência B055 Ó, parece colírio Nossa, que textura diferente Gente, a textura dele é bem diferente dos prames que eu tô acostumada a ver, viu? Ele é bem grosseirinho, ó Parece uma colinha Adoro essas coisas, essas novidades Mexem comigo Ele é engraçado Parece uma colinha Mas não é pegajoso Olha isso aqui Quem não tem o que fazer é isso mesmo Mentira, eu tenho muito o que fazer, gente Agora sim vamos aplicar as sombras Eu podia, né? Eu podia ter aberto isso antes Não podia? Vou esfumar com esse pincel oval para o côncavo 015 C015 E aí eu vou começar por onde, migue-se? Pelo começo Eu não gosto de esfumar meu côncavo com sombra cintilante Acho que fica feio E aí eu vou pegar esse aqui, ó E por que que eu tô de peruca, gente? Porque o cabelo quando tá sujo pra caramba E cheio de cabelo branco, a gente faz isso Método eficiente pra adiantar o lado Ó, já vi que o primer, ele não dificultou esfumar a sombra E não deixou a sombra ficar grudada, né? Tá deslizando bem facinha Ela não é tão pigmentada assim, não Pelo menos essa mate daqui eu tô achando isso Achei que fosse ser um marrom, mas assim Pá! Sabe aquele marrom café, mas... Será que é porque a linha Crush, gente? E Crush gosta de ver a gente com menos maquiagem Bom, agora eu vou pegar uma sombra cintilante Um tom aqui Com meu dedo Não, com o dedo não deu certo, não Peguei um pincel aqui, ó Assim, agora deu certo Com um pincelzinho Ó, essa daqui é babado, gente Gostei dessa, viu? Ó, bem pigmentada Aquele momento de tensão, né? A pessoa ficar concentrada nos produtos E aí eles lançaram também essa máscara de cílios 2 em 1 Ó, gente, a máscara Com aquela embalagem bem bonita Passo 1 e passo 2 Eu e minha mania de cheirar as coisas Não vou colocar delineado Porque esconde um pouco o efeito da máscara Vamos ver ela assim, nua e crua Pra ver no que é que vai dar Achei assim, já passando, que é bem espessa Não é aquele tipo de máscara ralinho Olha só como ficou com o passo 1, querida Agora vamos colocar o passo 2 Que é no mesmo lugar, só é desenroscar mais embaixo Meus cílios são bem curtinhos, né? Defeituosos, chateados e introvertidos Vamos ver se essa máscara vai levantar eles Ó, aí sim, hein? Gente, que máscara potente é essa? Será que ela resiste a água? Borrei tudo aqui, cara Gente, eu tô passada na manteiga com essa máscara Olha isso aqui Olha que deboche de máscara Bem bonequinha Bem princesinha do cabaré Bom, vou dar um feedback final aqui de todos os produtos, tá? Os corretivos, gente, estão de parabéns Nota 10 Alta cobertura Grossinho, sabe? Muito bons mesmo Só falta ver a resistência A paletinha de sombras eu achei pouco pigmentada Quem gosta de um jeito mais delicado de passar sombra Pode gostar, tá? Ela fica muito suave, muito romântica E como tem escrito ali que é da linha Crush Possa ser que essa seja a proposta De deixar mais delicada Eu não achei ela ruim Achei muito bonitas as cores e os aves E é isso aí, olha Do gosto de cada um Só que o contorno e o iluminador Eu achei mais legal Bem dia a dia Porém entrega algo assim Glamuroso A única sombra da paleta que é bem pigmentada É essa daqui, ó E o quarteto de sobrancelhas Achei 10 As molduras também Quebram um galho danado, né? Pra sobrancelhas ficarem simétricas A máscara de cílios, gente Estou besta Estou besta na qualidade dessa máscara Meus cílios ressuscitaram E ela deve ser bem baratinha Eu não sei o preço Mas na Mauro Biju Ela é muito barata E ainda tem 5% de desconto Só é vocês usarem o meu código Minha amor E é isso O vídeo vai acabando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Quase eu derrubando aqui a porra toda